Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Na alegria e na tristeza, na tristeza, Na alegria e na tristeza, Na alegria e na tristeza, na tristeza, Na alegria e na tristeza, na tristeza, Na tristeza, na tristeza, na tristeza, mim, saber que eu tenho uma pessoa tão boa quanto você na minha vida. Espero que a gente tenha muitos e muitos anos juntos, com muita felicidade e muita batalha, que venham dificuldades para que nós possamos enfrentá-las. Pela primeira vez em te dizer em alto, em bom tom, eu te amo, eu sempre te amarei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diante de Deus, entre nós, recebem neste momento, um ao outro, através do vosso consentimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mapping down the boulevard, the shadows searching in the night.